e fala galera beleza fazer um vídeo rapidinho aqui para vocês o que eu fiz no telemassa eu fiz algumas alterações nele eu troquei o motor né tava com o motor Kawashima agora tô coloquei esse motorzinho aqui para experimentar esse motorzinho ficou bom para ele então aqui eu fiz a nessa parte aqui ó onde vai a estrutura da asa em cima aqui né aqui tava com compensado de 15 centímetros ele vindo aqui e disse aqui eu tirei ele fora e coloquei o cacheta ficou mais leve ficou bem resistente também já fiz uns 5 ou 6 voos já com ele ficou bem resistente aqui na parte aqui onde vai combustível ali vocês vai dar para vocês verem ali ó só a vida de cá que vocês ficam lá combustível para poder ver o combustível dele fiz a a troca aqui do trem de pouso também fiz as rodinhas aqui também de ver a que o compartimento de bagagem né aqui não só para vocês aqui no outro lado aqui também a outra coisa que eu fiz aqui também utilizando aqui né borrachinha para poder que tipo tipo um coxinha para não passar a vibração do motor para carcaça na parte interna aqui e o tanquinho as mangueiras de que é o cabulador retorno e o suspiro eu tô utilizando a bateria de 3s eu tenho já tô com beck de 10 amperes essa chave aqui eu utilizo ela para poder prender a asa casa parafusado né aqui na parte aqui ó o acelerador é muito de fibra aqui a ponta de metal então fechando aqui não aparece o cabo do acelerador tô utilizando aí uma hélice 16 8 pode ser uma hélice também 17 8 fica boa também carburador eu troquei o carburador o carburador me tá com problema ele tava não compensava eu mexer nele trocar pé trocar reparo alguma coisa que a gente fazia não ia ficar bom então preferir trocar o carburador melhorou 100% o suportezinho aqui para poder acelerar o que eu fiz também aqui essa chave aqui é o para poder desligar o motor desliga tanto por aqui ou pelo rádio a chavinha eu troquei que era aquela chavinha tinha que estar aquela comum aquela pretinha né tinha que estar aquela bem pequenininha eu troquei por essa aqui se quer de ferro uma bem mais resistente outra coisa que eu fiz aqui também o estabilizador de calda traseira aí ó eu troquei antes que tava era isso aqui ó eu não gostei do modelo dele eu fiz ele aqui mas ele empenou um pouco também eu não gostei tirei ele fiz outra eu fiz esse outro aqui ele teria em branco né já comprou o fundador já o fundador aqui eu deixei com seis centímetros de largura aqui de espessura o estabilizador aqui o leme o profundor também aqui o leme né o leme que eu deixei vermelho para poder acompanhar com essa faixa aí ó essa faixa vermelha então deixei o leme vermelho para acompanhar então tá aí ó o estabilizador aí já tá fixadinho ele ficou esse aqui ficou bem alinhadinho ficou firme a biquilha também que mandei modificando o modelo da biquilha tirei a outra e coloquei essa biquilha aí ó vocês podem ver aí ó então tá aí ó esse é o telemaster algumas alterações que eu fiz nele mas fez coisa normalmente foi não foi muita coisa mas eu fiz uma pequena alteraçãozinha nele ele tá aí com seis quilos e trezentos agora por causa desse motor e quando tava com outro motor era mais leme que esse motor um pouquinho é pesado também ficou com seis quilos e trezentos mais ou menos então tá aí ó quem gostou do vídeo dá aquele joinha e quem não se inscreveu também se inscreva aí vamos compartilhar esse vídeo e qualquer dúvida aí só deixar aí nos comentários aí na medida do possível responda todos aí então tá aí agora fazer um voozinho com ele utilizando aí um al16 8 a 17 8 também fica boa para esse motor pode dar uma curtida aí no vídeo fazer um vídeo agora com o voo dele e vamos ver como é que vai ser a resposta agora fica aí um abraço a todos até o próximo vídeo